A Triumph está querendo consolidar ainda mais o segmento de altas cilindradas que ainda vem conseguindo escapar da crise. E por isso, dá início às vendas da linha atualizada da Tiger Explorer e da Speed Triple R. Vamos começar falando da moto aventureira, que está disponível em duas opções de configuração, XR e XCX. Ambas estão equipadas com motor tricilíndrico com 1.215 cilindradas, sendo capaz de desenvolver 139 cavalos de potência e câmbio de seis marchas. A opção mais completa tem, entre os destaques, o sistema de suspensão semi-ativa, que se adapta de acordo com o estilo da pilotagem, o tipo do terreno, a velocidade, o peso do piloto e a carga que está sendo transportada. Também existe a opção para que o condutor faça a configuração que achar mais adequada. Ainda como diferencial, embreagem hidráulica e auxílio de torque, evitando assim a fadiga do piloto. No quesito visual, notam-se as novas carenagens, paralama redesenhado, novo sistema de escape, novos painéis junto ao tanque de combustível e um novo painel de instrumentos. Vale destacar ainda que ambas são equipadas com frios ABS e controle de tração. Já a Naked, batizada de Speed Triple, tem uma única versão, e a esportiva R, que tem um visual bem agressivo, mas sem deixar de lado um ar de sofisticação. Os faróis são duplos, e a moto conta agora com um novo quadro. A montadora defende que foram realizados mais de 100 ajustes no motor, e por falar nele, trata-se de um propulsor de 1.050 cilindradas, capaz de desenvolver 140 cavalos-vapor de potência. A moto está equipada com freios ABS, controle de tração e cinco modos de pilotagem. Nota-se uma diferença na condução, de acordo com a opção escolhida, estrada, chuva, esportivo, pista ou personalizado pelo piloto. As motos já chegaram à rede de concessionárias de todo o Brasil, e atraem o Figarante preços diferenciados para as primeiras unidades.